A gente só se fode, né? Obrigada. Até nesse momento aí. Ela vai dar saltos pra fazer o gol de cabeça. Eu amei, eu amei. Porra, né? É mesmo, tem um golzinho de cabeça prometido aí, que não veio até agora. Vai chegar na hora certa, né? Se Deus permitir, vai ser hoje. Ei, o que passa? Que prêmio que te deram aí? Ah, mano, você é louco, você é louco. Tem que fazer gol, tem que fazer gol pra ganhar isso aqui, filho. Eu não sabia nem como é que eu ia comemorar isso aqui. Olha, não ganha, não ganha. Mas tô muito feliz. Nossa zaga ali, ó. Mar, Dani. Aqui, ó. Pra nós. Isso aqui vai pra nós. E o seu golzinho que nós tá falando, fala aí. Caraca, é verdade, ó. Busca lá, filho. Busca lá. Vai ter, nome de Jesus vai ter. A volta. Aqui que eu me machuquei. Aqui que eu tô voltando. E vai dar tudo certo. Você vai lá. Você falou que ia sair o golzinho até o final, hein? E a Mames também. A Mames hoje falou, sonhou que eu ia fazer o gol de cabeça. E era pra ela e tudo mais. Ela falou, ligou e falou. Então, a Mames. Pra tu. Pra tu. Pra tu.